Partiu o Corupá Nossa, asfalto novo Gostosinho andando asfalto novo Pena que não durou muito tempo Essas casquinhas de ovo Olha, recapiaram um monte Olha, recapiaram um monte Olha, recapiaram um monte Eita, tem um bicho morto lá esmagado Nossa, recapiaram tudo, que basta Eita, tem um monte 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira vez, então é. Riozinho, ó. Vamos lá. Vamos lá. Na volta a gente volta por dentro de Curupá. Vamos lá. 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 Puro marco Tem E acabou o asfalto novo Eu vim aqui uma vez para poder olhar o carro para Danilo Delegacia civil, aqui é a delegacia civil de Coropá É que raramente eu vinha por aqui Essas pedrinhas judia do piano Essas pedras judia do piano Mh-mh-mh Mh-mh 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 depois nós vamos dar uma paradinha ali na frente da outra loja ali vamos ver vamos olhar no mapa vai ser mais fácil que controver é, número 76 você vê como o mapa é o contrário está invertido aqui em Corofa não, é uma assistência técnica é do lado de um negócio de motos só que na verdade os números da rua estão invertidos no Google Maps é 76 e jogou aqui em cima, mas na verdade é lá embaixo a igreja eu trabalhava em cima antes pois é, os números estão tudo invertidos fica a dica, arrumem os números no Google Maps a pessoa vem em Corofa com baseado no Google Maps está perdido se o cara vir para Corofa baseado na orientação no Google Maps ele vai parar no número contrário olha, 200 e pouco vixi, está longe ainda até chegar a 76 se eu soubesse a entrada pela outra entrada 142 acho que é ali achei deixa eu achar onde parar aqui pode ser aqui desse lado se eles chegamos ao destino tem uma 你 não vai deixar aqui